É quatro paredes, eu vou acabar contigo É quatro paredes, eu vou acabar contigo É progresso a tua barriga, só pra tu compre os juízes Pra ter uma parada, só pra tu compre os juízes Pra ter uma vinha foda, pra ter um pariu Pra ter uma vinha foda, pra ter um pariu Pra ter uma vinha foda, pra ter uma vinha foda Pra ter uma vinha foda, pra ter uma vinha foda É quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 Vou se fazer de minha mulher, mas eu vou mandar-lhe um papo No baile eu sou de coisa, sofre o seu dedo do papo Não leva a polícia lá Vou se correga na pirofa do que o macho Vou se correga na pirofa do que o macho Não leva a polícia lá Eu sou de coisa, sofre o seu dedo do papo Não leva a polícia lá Vou se correga na pirofa do que o macho É pato o parede, eu vou acabar contigo É pato o parede, eu vou acabar contigo Vou se correga na pirofa do que o macho Só toca com o papo Só toca com o meu liso Passar o parede, eu vou acabar contigo Foi pato o parede, eu vou acabar contigo Foi pato o parede, eu vou acabar contigo Foi pato a dobrar, só toca com o meu liso Tá cavando contigo o bota bota ele o Foda, tudo é que pariu, porra no cantor da banda, porra, baixando pra dela, filha, vai subir Porra no cantor da banda, porra, baixando pra dela, filha, vai subir Você fala de minha mulher, mas eu vou mandar-lhe um papo No bairro, eu vou de coda, só se o seu dedo, papo Mas não, eu vou pra morrer, não leva por isso lá Eu vou regar na pirofa do que macho 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 Eu vou regar na pirofa do que macho